Vai passar. O momento é difícil, delicado e sensível, mas estou aqui, olhando por vocês. Neste momento, muitas portas necessariamente foram fechadas, inclusive do meu santuário. Mas lembremos-nos que nosso coração deve sempre permanecer aberto e na esperança que logo tudo voltará ao normal. E quando tudo passar, estarei aqui, de braços abertos, para acolher você e seu agradecimento. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários.